Olá, Rafael Ladini. Sabor de hoje é de decepção, de desgosto, de desespero, de tristeza, de impotência. Na semana que passou, o site UECO, ueco.org.br, publicou um estudo que tinha o seguinte título maioria dos deputados da Amazônia vota contra pautas ambientais. Eles pegaram os cinco piores projetos que tramitam na Câmara Federal em relação ao meio ambiente e analisaram, pelo Observatório do Congresso, como foi o voto dos deputados da Amazônia, dos nove estados que compõem a Amazônia Olegal. Os projetos, para se ter uma ideia, que foram avaliados os votos, foi o regime de urgência para o PL da mineração em terra indígena, o PL que libera os agrotóxicos, chamado PL do Veneno, o PL que transfere ao município a decisão sobre a ocupação nas margens dos rios, o PL que faz a regularização fundiária e, perdoa, uma série de grileiros, e o PL que dispensa o licenciamento ambiental para uma série de atividades econômicas. Em todos esses casos, especialistas largamente falaram que são projetos que, se flexibilizados, vão prejudicar em muito o meio ambiente. E aí, os 91 deputados federais da Amazônia Olegal, eles votaram contra a Amazônia e a favor da flexibilização. Sabe em que proporção? 70,8%. Ou seja, a cada 10 deputados da Amazônia Olegal, 7, quase 8 votaram contra a Amazônia. E o que é pior, há um destaque do site que fala o seguinte, dos cinco projetos analisados, em três deles, a proporção de deputados da Amazônia Olegal que votaram a favor da flexibilização foi muito maior que a proporção daqueles que, nacionalmente, de todo o Brasil, votaram a favor. O que, para nós, é um vexame, é uma vergonha. Dos cinco projetos que a gente está analisando aqui, no estudo do ECO, o que menos teve adesão e votos a favor foi o regime de urgência do PL da mineração em terras indígenas. Apenas 60% dos deputados federais votaram a favor do regime de urgência. 40%, consequentemente, votaram contra. Isso em relação à Amazônia, nacionalmente, 61% votou a favor. Entretanto, dois estados da Amazônia Olegal surpreenderam por uma votação gigantesca em favor do regime de urgência. Quais foram eles? Amazonas e Mato Grosso. Apenas um deputado de cada estado votou contra o regime de urgência para análise do PL da mineração em terras indígenas. E a gente pergunta nesse momento, são deputados eleitos para a população da Amazônia. São deputados que, em princípio, teriam que trabalhar em favor da preservação da Amazônia e de seu povo. Mas, na verdade, eles votam por interesses pessoais, por interesses daqueles que financiaram suas campanhas ou, então, aqueles que assinam para eles vantagens. Votaram e pronto. E o que é pior? Vários deles tendem a retornar nessa eleição agora à Câmara Federal. Porque essa informação que eu tirei do eco, eu pouco vi reverberar pelos veículos aqui locais. É um horror isso, né? E aí a gente vai juntando as coisas. Nada é por acaso. Há duas semanas atrás, um outro site, um site que eu sempre consulto, já recomendei aqui, que é o Amazônia Real, que é o site mais sério para informação em relação ao meio ambiente Amazônia. É um site produzido aqui em Manaus, inclusive. Para quem quiser consultar, amazôniarealtudojunto.com.br publicou a seguinte manchete. Balsas de garimpo voltam à madeira com aval de políticos do Amazonas. Bem, juntando as duas coisas, não é de se estranhar. Elas têm uma lógica. Os deputados federais votam em favor de projetos que podem prejudicar o meio ambiente, de projetos que flexibilizam regras ambientais, que só nos vitimizam enquanto meio ambiente. E aí outros políticos locais, especialmente prefeitos e deputados estaduais, dão a bênção para essa garimpagem. Essa semana que passou, inclusive, teve uma operação que, se eu não me engano, prendeu um prefeito que era suspeito de receber propina dos garimpeiros para liberar atividades. Gente, nada é por acaso. Não existe Papai Noel, não existe Polinho da Páscoa, nem existe almoço de graça. Quando alguém fala que é muito honesto, que vai lutar pela Amazônia, piriri, pororó e tal, investiguem a vida do cara. Essa é a hora. Nós precisamos de pessoas que defendam a Amazônia. Não pensem que isso é para daqui a 100 anos, não. Já está acontecendo. Inclusive, por exemplo, a PL, que libera a mineração em terra indígena, ela libera até sem autorização dos povos indígenas que moram naquela região. Isso já acontece com a invasão. Então, a gente está às vésperas de uma eleição, se eu não me engano, são 69 ou 68 dias para o primeiro turno. Atenção em quem vocês vão votar. Pesquisem. E assim, não se deixem iludir por discursos vazios. A internet hoje facilita muito saber quem são as pessoas, especialmente quem tem vida pública. Pesquisem que vale a pena. Hashtag pensa, nós temos que fazer alguma coisa. Bem, é um sabor um pouco complicado. Quando nós elegemos as pessoas, nós delegamos poder e elas, ao terem o poder delegado, não atendem aos nossos interesses, mas de terceiros, que oferecem vantagens a elas. É complicado isso. E eu hoje trago dois monstros da música erudita brasileira. A composição de Heitor Villa-Lobos, que eu já trouxe aqui um trecho de A Floresta do Amazonas, hoje na voz da maior soprano brasileira, Bidu Sayão, que era uma das principais Madame Butterfly no Metropolitan de Nova York, que é uma das casas de ópera mais famosas do mundo. para esse papel de Madame Butterfly, ela era uma das favoritas. E a gente vai ouvir hoje, com muito cuidado, com muita atenção, Canção de Amor, de A Floresta do Amazonas. É uma canção que já foi gravada pela Maria Bethânia, pelo homem Mato Grosso, mas por efeito de Akkad, eu trouxe uma canção, essa canção, num tom um pouco mais erudito, até porque a Bidu Sayão merece ser lembrada.